A explicação científica da reencarnação ou ressurreição. Poesia escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. A vida o que é? E a vida o que não é? Refletiu certa vez Edjar, filósofo, teólogo e psicólogo. O anúncio prematuro. Qual o significado da exuberante ilusão? Então, devo dizer com toda veemência, o estar aqui é a mesma coisa que estar lá, porque ninguém está em lugar nenhum, mesmo estando. Reflito a respeito da morte e da vida, o significado de ambas. A morte anuncia abertamente como o fim do indivíduo, mas o que é a vida? Apenas repetição interminável de células anteriores. A repetição do mesmo princípio, a eternidade do voltar a ser. A natureza produziu a vida desse modo. Portanto, não é necessário ressurreição ou reencarnação. O homem volta continuamente. Ele reencarna e ressuscita diariamente. O indivíduo que morre, nele sempre residiu o princípio responsável pelo começo de um novo ser. A continuidade do velho ser. Todos apenas a repetição. Replicação de células. Isso é a reencarnação. O que é a morte? Ela não existe na perspectiva da replicação do ser. Apenas a eternidade da vida. É uma ilusão de ótica. Ninguém morre. Apenas aquele que deixou de replicar. Transfere a pulsão ao novo replicador. Para o mundo mimético. De mudança de estado na natureza. E quando a célula deixa sua função replicadora. Atendendo ao princípio físico. Toda forma de matéria entropicamente morre. Mas o fundamento da célula morte. Morta. Antes de morrer. Passa para o novo ser replicador. O que é exatamente o ser que morreu. O que é exatamente o ser que morreu. Motivo pelo qual o ser não morre. Logo a morte não existe. Pois tudo que nasce. Uma vida exatamente nova. É fundamentalmente velha. Pela razão de tudo ser repetição. Sem fim. Sem lógica. Da velha vida. Repetir por um vício natural. A evolução da matéria. O que morre. Parece apenas que morreu. Mas como se explica cientificamente. O princípio que subsiste eternamente. Vivo do qual continuamente surgem novas vidas. Há de eternito a nossa natureza. O princípio inaugura repetidamente. Outras vidas. Então por que inventar a reencarnação ou a ressurreição? Acho até uma atitude um pouco duvidável para com a natureza. A vida vai repetir eternamente. Enquanto a eternidade for eterna. A nova existência acontecerá. A nova existência acontecerá. Sem saber de onde vem. E para onde vai. Tudo será eternamente o que é. Sendo quando não deveria sequer existir. A vida apresenta na sua forma ilusória. E na ilusão vai se repetindo eternamente. Como a natureza que repete na replicação. Sendo essa sua lógica. A essência dela. Quanto a pessoa individual. Edschar, Pedro ou João. Essas existências são ficções. Por serem apenas formas. Intermediária das eternas replicações. Cumprindo as funções evolutivas. Deixamos a natureza. Saímos do mundo real. Para o aspecto inexistente do ser. Poesia escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.